Depois, já em 2009, 4 anos depois do lançamento do primeiro equipamento do MC3090, foi lançado o Nintendo 90. Se você olhar o equipamento por si só, não tem diferença nenhuma. Eles deixaram o equipamento um pouco mais escuro, preto. Esse aqui é um cinza, cinza escuro. A tecla S aqui é do Pachada, essa aqui dela é um pouco material diferente, mais clássico, mais duro, né? Mas é o mesmo tamanho de tela, exatamente assim, no seu olhar é o mesmo equipamento, não tem tanta diferença. Aí você fala, mas por que não sabe então? Porque aqui ele já tem uma configuração melhor, ele tem mais memória. Dobrou, né? Dobrou a memória. Dobrou a memória, processamento. Então aqui o desempenho é melhor. E aqui você vê, você sabe quando um produto é bom e tá ganhando, né? Por exemplo, a caneta Bic. A caneta Bic é igual desde que fizeram o produto, eles lançam e até hoje todo mundo compra e usa do mesmo jeito. Os caras acertaram de primeira, né? Acertaram de primeira. E aqui, esse tipo de equipamento naquela época é muito bom, ele tinha um chai bacana de mercado, era um recente equipamento, ainda Motorola, tá? Ainda não era zebra nessa época. Então eles fizeram o mesmo equipamento, com a mesma carenagem, mudando somente o processamento. Então ele se tornou um equipamento mais robusto, mais eficiente, mais eficaz, mas é o mesmo produto, é uma evolução dele, tá? E aí segue o mesmo preceito, se a gente for falar de equipamento, é o mesmo preceito. Então a gente tem aqui o brinque, com a sua cabeça de retora, as mesmas condições físicas, a canetinha aqui, porque a tela é resistiva, só funciona com a canetinha, a mesma funcionalidade do equipamento equipamento sem a cabeça giratória, e há uma evolução do produto. Perfeito. Então, a gente pode dizer que, quatro anos depois de lançado o primeiro produto, foi lançado o M131, o seu sucessor.